É que no próximo dia 16 estreia a nova novela da SICA, nova ficção com um elenco que promete Sol de Inverno vai ser a sua companhia da noite. O Boa Tarde marcou presença no coquetel de lançamento da novela e a repórter Marta Couto desafiou alguns dos atores. O resultado mostra um grande entusiasmo e uma enorme boa disposição. Maria João Luís, Rita Blanco, Rogério Samora e Vitória Guerra são alguns dos atores que dão vida a algumas das personagens da próxima novela da SICA. Sol de Inverno estreia já no dia 16 e o Boa Tarde não podia faltar no coquetel de apresentação da nova novela da SICA. O que os espectadores lá em casa podem esperar da nova novela da noite da SICA? Homens lindos. A sério, não, temos uma novela fantástica, temos uma novela que vai ser com certeza um enorme sucesso. Podem esperar uma história forte, um elenco que está a dar o seu melhor e acho que temos história para apaixonar os portugueses. Posso esperar uma boa história, bem escrita, bem contada, um grande elenco, muito bons atores, talvez o melhor elenco que a SICA já reuniu até hoje e depois uma grande realização. Provavelmente a melhor novela feita em Portugal até hoje. Sou operária, sou rapidamente posta fora da fábrica, com a minha idade não encontro trabalho em lado nenhum, o meu marido está no desemprego, o filho tem pequenos projetos de vida, mas que não consegue realizar e portanto... Muito facilmente muitos portugueses se reverão nessa situação. Exatamente. A Laura é uma mulher com muita força, eu costumo dizer que ela é um soldado. Eu sou a Lúcia, tenho um bar na praia, tenho dois filhos e tenho uma vida assim bastante agradável. Boa noite, estou aqui para entrevistar uma das raparigas mais giras da novela e esta entrevista possível vai começar. Cláudia, como é que te sentes sempre mais alta que as outras? Sinto que sempre tenho que dirigir o meu olhar ligeiramente para baixo, sinto que ficam ruídas de inveja e que me chamam nomes, mesmo que não digam nada. Bom, estou aqui ao lado de um grande ator, Diogo Morgado, um homem com 1,94m. Ele tem, ele tem 1,94m. Estás aqui em cima? Não, diga-me isso, Rui. Estás aí, Diogo? Estás aí? Diogo? Estás aí? Estamos com algumas dificuldades. Técnicas, boa. Altitude, boa. Há um ator, por exemplo, que eu gosto bastante, é fraco apresentador, mas como um ator tem dado cada vez mais cartas que é o João Perri... Não, tu está no caso. Eu ia falar dos milhões. Espera, isto é para a boa tarde, não é? Ah, para a boa tarde, temos que manter a... Não é para... Bom. Cláudia, como é que te sentes quando apanhas sol no inverno? É tão bom, olha que bela pergunta. Olha que bela pergunta. Sinto que esse sol eu posso apanhar, o de verão, a produção não deixa. Diogo, diz-me uma coisa, tu nesta novela vais fazer aquelas caras de fofinho que costumas fazer, porque os teus personagens normalmente são sempre do fofinho, do queridinho. Sim. Vais fazer... é essa a cara que vais... não? Não, 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 não. Não é a cara que vais fazer, só para ter uma ideia. É verdade, sabiam que nós não podemos apanhar sol, vê-se pela nossa cor? Não podemos. Não podemos porque nós começamos a gravar em maio e a novela vai até fevereiro. Isso significa um verão inteiro. Sem sol. Escondidas. Curiosamente, a novela chama-se... Sol de Inverno. Rui Unas, grande ator, hein? Que privilégio trabalhar com... Privilégio, privilégio. Onde é que ele está? Rui? Rui? Diogo Borgado. Desaprasceu. Subiu às alturas. Porque ele foi o Jesus e disse... Obrigado. 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 Obrigado.